Central de Polícia de Arapiraca E nós estamos aqui para relatar um fato que está se tornando corriqueiro Aqui na Central de Polícia O que acontece? É o roubo da tal Central da Motopop 110 Quase que diariamente aqui na Central Está chegando muitas denúncias e muitas queixas E tem aquelas pessoas também que nem procuram aqui a polícia Mas é importante que se você foi furtado Que procure a Central de Polícia Nesse caso, a Motopop 110 tem uma fragilidade muito grande Para que os ladrões retirem essa peça chamada tal da Central A Central que é uma peça de muita importância Inclusive não é barato Para você ter uma ideia, uma Central original custa em torno de R$ 700 E quando essa peça é furtada, fatalmente o dono da moto só consegue levar em um guincho ou rebocada Isso faz com que altere ainda mais o valor desse prejuízo E para tirar todas as dúvidas, conversamos com o mecânico de moto Ele que fala da importância da Central Então, essa daqui é a Central da Pop, certo? O pessoal está tendo muito esse prejuízo de deixar a moto no local E quando chegar está sem essa peça Essa peça fica aqui do lado direito da moto Aí eles pegam rapidamente e retiram essa peça O que a gente faz? A gente tira ela do local e coloca em outra parte da moto Já para não correr esse risco Então, a dica que eu dou de ouro para você que tem essa moto É de, se você não fez esse procedimento Procurar uma oficina mecânica E mandar fazer a substituição do local Para você não correr esse constrangimento E não ter esse prejuízo Ela é similar, vale entre R$ 280 a R$ 300 E ela original na Honda Vai custar em cerca de R$ 650 a R$ 700